No vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês as melhores classes e loadouts pra estar se usando agora nessa Season 2, que chegou com algumas armas novas e alguns nerfs e buffs também. Então fica até o final do vídeo pra você pegar todas as classes metas e sair daqui amassando geral. Se tá com a rotina bem puxada e cansativa, tá precisando de algo pra te dar um animal a mais aí, um up, hoje eu te apresento o energético da Reload, que é zero adição de açúcar, 100% saudável, contém 13 componentes que vão estar aumentando seu foco, concentração, performance e energia. É o energético perfeito pra você que tem aquela rotina puxada com trabalho, estudos, joga bastante aí, faz muitas horas de live às vezes também, ou treina, pratica esporte, exercício físico, vai estar auxiliando também nos seus treinos. Aproveita que tá tendo o cupom aí CARNAVAL30, que você ganha 30% de desconto usando esse cupom, e também pra você curtir o seu CARNAVAL cheio de energia. O link tá aqui na descrição, corre lá pegar o seu. Salve família Kikin, Fala é o Blood, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone pro canal. E como vocês viram aí no começo, hoje o vídeo é de classes, passando pra vocês, como eu faço toda a season, trazendo um videozinho de classes atualizadas. Peço desculpa pela demora do vídeo, tava testando algumas classes ainda, né, pra ter certeza se estavam boas ou não. Mas já quero pedir pra vocês, por favor, antes de começar o vídeo, não se esquece do likezão, pois é muito importante, ajuda muito. Se você for novo também, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo de conteúdo de Warzone que eu tô sempre postando aqui. Já quero agradecer também, pois batemos 9k de inscritos. Obrigado a todos que estão se inscrevendo, apoiando e ajudando o Blu Blu aí. Muito obrigado de coração, mano, o apoio de vocês é muito importante. Fico muito feliz com isso, tá? E vou tá deixando minhas redes sociais aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir também, tem meu Instagram, que eu interajo por lá todo dia. TikTok, que eu posto coisa todo dia também. Minha Twitch, que eu faço live todos os dias também. Me sigam lá, vai tá tudo aqui na descrição, Twitter, beleza? Só me seguir, pra vocês começarem a acompanhar o que eu tô postando sempre, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aqui, família, no primeiro armamento, tá? Que tá como armamento 2, mas é o primeiro. Eu tô usando bastante a MTZ, é uma arma que continua muito meta, agora nessa Season 2, tá? E eu vou tá passando pra vocês duas classes que estão sendo bem usadas. Seria a classe com mira, tá? Que na boca você vai colocar o silenciador grande, VT7 Speedfire. Eu prefiro, tá? Dar um controle de recuo bom e não espota, né? Caso você queira usar, por exemplo, acho que é o Freio Casos, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. É o Freio Grande Casos, ó. Ele dá bastante controle de recuo também, mas você vai ser espotado, beleza? Vai ficar espotado no mapa quando você atirar. Caso você não ligue pra isso, pode usar. Mas eu prefiro o VT7 Speedfire, porque ele não espota e dá o controle de recuo também, beleza? O cano, o terceiro padrãozinho que dá mais alcance. Empunhadura pesada de suporte brewing. 30 projéteis, não dá mais pra usar o de 40, eles corrigiram aquele bug que tava tendo. E a lente Coral Eagle Side 2,5X, tá? E aí tem a versão dela também, mano, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, que é a Sem Mira, tá? Que é essa que eu tô usando aqui, ó. Tem a opção Sem Mira, que tá muito boa também, tô curtindo usar assim. Que é basicamente a mesma coisa, só tira a mira e põe uma coronha, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Você só vai tirar a mira e pôr a coronha. O restante é tudo igual a outra classe, que é essa coronha aqui, ó. De assalto, de proximidade, EXF, beleza? Aqui na HR-M9, família. Pô, ela continua muito boa. Tô gostando demais de usar essa SMG, principalmente na Ranked, tá bem da hora de jogar com ela. Ela tomou o Nerf, que seria a distância que ela chega, né, o alcance. Mas ela continua muito boa pra perto, né, mano? Continua muito eficiente. E essa classe aqui também tá muito meta, mano. Provavelmente você deve ter encontrado alguém, principalmente na Ranked, usando, né? Então, na boca, o quebra-chamas, ZEHMN35, com pin satélite, acho que se fala. Com pin satélite, sei lá. Tá muito meta, mano, essa boca aqui. Geral tá usando nas SMGs. Ela diminui a sua marcação no radar, você não é explotado. E dá bastante controle de recuo, estabilidade é ao mirar, atirar e tal. Muito boa. O cano, você vai tá usando o primeiro. Primeiro cano. Protetor de mão da R6. Tambor de 50 projéteis, né, que o de 20 não vai compensar. Ela cospe bala, tem que usar 50. E a coronha você vai usar a última, tá? Pra ter um pouco de controle de recuo também. Não ficar só aquela classe focada em mobilidade. Os bagulhos, você acaba perdendo o controle de recuo. Aqui, pessoal, no segundo armamento, eu tô usando, em primária, a Han 7. Que ainda continua muito boa. Mesmo tomando nerf, ela continua, mano, muito usável, tá? Essa classezinha aqui tá muito boa também. Beleza? Tô usando o silenciador VT7 Spitfire. E na boca, como eu falei, eu tô preferindo pra não ser explotado e tal. E tá com o controle de recuo bem de boa com esse silenciador. Caso vocês queiram usar outro, né, tem, acho que o Freio Casos também tem pra ela. Vocês podem usar pra dar mais controle, tá? Mas aí vocês vão ser explotados no mapa, né? A consequência de ter mais recuo. E aqui o cano, o Longo Cronin, né? Que é o melhor também pra R. Empolhador do pesado, suporte bruinho, aclopamento, padrãozinho. 60 projéteis, que é o que tem mais munição. Eu tô usando ela versão AR, né, pra longe. Então, quanto mais munição, melhor. E a segunda coronha, que dá controle de coice, de arma e controle de recuo, tá? Aqui junto com ela, eu tô usando a nova SMG, que chegou nessa season agora, né? Que é a Han 9. Muito boa também, mano. Tô curtindo demais. Ela cospe bala, tipo, a cadência dela é muito alta. Se cravar no cara, você deleta de perto. Na boca, o quebra-chamas ZEH-MN35, mesmo que eu tô usando na HR-M9. Tá muito meta, mano. Você quebra-chamas pra ZSMG. O aclopamento, protetor de mão do R6. Aqui na coronha, vocês vão estar usando a última coronha, tá? Pra dar mais velocidade. O cabo, vocês vão estar usando o último cabo. E o carregador de 50 projéteis pra fechar com o máximo de munição. Aqui, família, no terceiro armamento, eu tô usando em primária. Ataque Evolver, que é uma LMG que, mano, eu tô achando muito meta, tá ligado? Tipo, eu joguei com ela, jogo ainda, às vezes. E tô curtindo muito usar. Cheguei a fazer até um vídeo de gameplay aqui pro canal com ela. E, mano, eu tô usando essa classe aqui, que tá muito boa. Focada no controle de recuo. Vou só trocar a boca, né? Que a Jack BFB eu não tô usando. É porque eu não tinha salvado a classe. Eu tô usando o Freio Grande Casos nela. Ou você pode usar também, como eu falei. Na verdade, eu vou colocar o VT7 Spitfire, que é melhor. Quer ver? Aqui, ó. O vencedor grande é o VT7 Spitfire. Porque ela já é zero recuo por padrão, mano. Ela basicamente não tem muito recoil. Tá ligado? Então, você... VT7 Spitfire na boca. O cano, você põe o segundo. É o Longo LRF Rituals. Acho que é assim que se fala. Aclopamento. Empunhadura B052, que é igual ao que eu usava na Bruin. Ou usa alguns ainda. Munição. Alta granularidade pra atirar mais rápido e ter alcance de dano. E não uso mira, tá? Eu prefiro não usar mira. Caso você queira usar, tira a munição e coloca a mira, tá? E deixa essa coronha aqui, ó. Que dá velocidade pra apontar a mira. Pra não ficar com a LMG muito lerda também. Muito pesado, entendeu? Então, vale a pena você estar usando nessa build. Caso você não queira usar sem mira, como eu falei. Tira a munição. Não tira a coronha ou nem nada. Tira a munição e põe a mira. Fechou? Aqui de secundária com ela, eu tô usando a AMR9. Que é uma SMG que continua muito boa, mano. Eu acho que é uma das melhores também da Season. Pode colocar ela no top 3 fácil aí. Tá muito, muito boa mesmo. A boca padrãozinho quebra-chamas lá que eu falei pra vocês, ó. É a melhor que tá tendo. O cano, eu tô usando leve. Que é pra mobilidade. Como essa classe aqui que eu montei é focada pra perto, né? Montei, tipo, com mobilidade pra afaitar de perto e tal. Então, o cano mais leve. A lente, você coloca a Nidar modelo 2023. Que aqui tem menos recuo visual. Coronha. Turbo amantecedor demo D50. Que é sem coronha, basicamente. Pra ter mais mobilidade também, tá? Ela já é zero recuo. Não precisa se preocupar. Porque ela não tem recuo. Pode colocar sem coronha com essa classe que eu montei. Você vai ver que ela, mano, tá zerinho o recuo. Tipo, você atira, ela nem pula direito, mano. Carregador de 50 projéteis aqui, né? Não ponha o de 100. Vai ficar muito pesado. Joga com o de 50, que é melhor. Aqui agora, família. No quarto armamento, né? O quarto loadout. Eu coloquei a nova AR, que é a BP50. Que, mano, tá muito boa também, tá? Eu joguei bastante com ela. Já testei. E, tipo assim, eu não acho que ela é muito boa. A longa distância. Mas a média distância, ela fuma muito, mano. Porque, tipo assim, a cadência dela é muito alta. Então, você dá um rasgo no cara a média distância. Se você cravar, você deleta. Ela lembra muito pra mim a FAAC do Airzone 1. Quem jogou, lembra. Tá ligado? E eu coloquei o silenciador VT7 Spitfire também, mano. Padrãozinho. Ela já não tem muito recurro por padrão também, essa arma, tá? Ela é zero recoil por padrãozinho. Se você pegar do chão, você vai ver. Sem ser de loadout. O cano primeiro, que eu foquei em alcance de dano e tal. Alta granularidade, pra aumentar ainda mais a velocidade de projéteis e alcance de dano. Carregador de 45 projéteis. E a coronha, vocês vão usar a última. Pra dar velocidade, pra apontar a mira, pá. E ainda dar controle de recuo também. Então, a última coronha seria a melhor, tá? Aqui junto com ela, WSP9. Beleza? Que tá muito boa também. Tô curtindo bastante a WSP9. Cheguei a fazer um vídeo com ela aqui pro canal. Com essa classe que tá zero recuo, mano. Tá muito boa. Na boca, você vai usar o freio de boca pequeno por ifr. Acho que é assim que se fala. Não tô usando o quebra-chamas, tá? Nessa classe eu tô usando esse cano aqui. Beleza? Pode testar. Com esse cano não, com essa boca. Não tô usando o quebra-chamas, troquei por esse. Aclopamento, empolhadura vertical, esqueletizada SL. Nidar, modelo 2023 na mira, pra não ter muito recuo visual. A coronha, vocês vão pôr a última. Pra dar controle de coisa de arma, pá. Controle de recuo. E 50 projéteis, tá? Eu prefiro com 50. Caso você goste de jogar 40, pode pôr 40 também. Aqui, pessoal, na última classe, né? No quinto armamento e o último. Que eu sempre costumo mostrar por vídeo, né? Cinco classes aí, cinco loadouts por vídeo de metas. É uma sniperzinha no começo, né? Quem não gosta de jogar de sniper aí, mano? É sempre da horinha dar umas balinhas pra dar uma brincada. E a Stalker, né, mano? XRK Stalker aí tá sendo a melhor sniper do momento. Tá derrubando com tiro HS e tal. Eu cheguei a testar. Tá matando com tiro HS aí. Tá bem boa. Só se nerfaram eu não tô sabendo, né, mano? Porque quando eu joguei tava matando, derrubando com tiro HS. E... Eu tô usando na boca. O Bruin Agente 90, tá? Eu preferi colocar esse silenciador. Caso vocês queiram pôr outro, pode pôr. Pode colocar, sei lá, um... VT7 Spitfire também. Fica no... No gosto de vocês. Eu preferi com esse. O cano. O segundo pra dar mais alcance de dano e tal. Velocidade projéteis. O laser. Esse aqui pra mirar mais rápido. Dá mais velocidade na hora que você mirar com ela. Pra não ficar muito lenta. A coronha. A terceira. Pra dar velocidade também de correr e tal. Se movimentar ao mirar. E o cabo. O último... O primeiro cabo. Pra dar velocidade e apontar a mira mais uma vez. Pra ela não ficar muito lerda também. Beleza? E junto com ela eu tô usando a Striker 9. Que é... Uma SMG que eu acho muito boa. Tá? Eu gosto bastante dela. Eu já testei ela também. Joguei principalmente do chão. Às vezes pego ela do chão. E, mano, consigo fumar os caras rápido com ela. Tipo, mato bem rápido. E a classe que eu tô usando também na boca. É o quebra-chamas. Z-E-H-M-N. Aquele padrãozinho que eu falei pra vocês. Que tá muito bom. O cano. Terceiro cano. Que é o que dá mais alcance ali. Velocidade de projéteis. Às vezes dá pra rasgar a média distância com ela. Protetor de mão. DR6. Tambor de 50 projéteis. Caso você queira usar o de 40. Pode usar também. Eu prefiro o de 50. Pra ter mais munição. E sem coronha. Pra ficar full mobilidade. Tá? Não ficar muito lerdo com a SMG na mão. A gente já joga com a SMG focado em mobilidade. Então, né. Tem que montar pra ter mais mobilidade com ela. Não ficar muito lerdo aí. Na hora de fightar pra se movimentar. Então é isso, família. Obrigado geral que ficou até o final do vídeo. Eu sei que chegou aqui até o final, né. Espero que você tenha curtido. Deixa seu likezão aí, mano. Se você curtiu. Deixa seu comentário das classes. Se você tá usando algumas das que eu passei. Ou se você não tava usando. Vai começar a usar. Acho alguma classe legal. Diferente. Sempre bom ter o feedback de vocês. Se não se inscreveu ainda. Se inscreve também. Ativa o sininho. Pra não tá perdendo nenhum vídeo. Conteúdo. Que eu tô sempre postando aqui no canal. Sobre Warzone. Fechou? Todos os dias tem vídeo. Tanto de gameplays. Tô trazendo dicas. Configurações. Classes. Como eu tô passando hoje pra vocês. Então se inscreve. Ativa o sininho. Pra não perder. É isso. Mais uma vez. Obrigado. Quem ficou até o final. Valeu. Falou. E fui. E fui. E se inscreve. E se inscreve.